Agora atenção Natal, atenção Rio Grande do Norte Imagens de câmeras de monitoramento flagraram Um homem sendo executado a tiros na cidade de Areia Branca A vítima estava na calçada quando foi abordada por dois homens em uma motocicleta Meus amigos telespectadores, as imagens são impressionantes Preste atenção, são muitos tiros a queima-roupa A vítima ainda entra em luta corporal com o atirador Mas não resiste Vamos ver essa reportagem aqui, vem pra cá Vem pra cá na tela da maior audiência do programa Patrulha da Cidade Vem cá comigo aqui, solta Manu O relógio marcava pouco mais de 6 horas da noite desta segunda-feira Na região da Costa Branca Potiguar O local está um pouco escuro Mas é possível ver nas imagens de uma câmera de segurança O momento em que a dupla chega em uma moto de cor preta E consegue identificar o alvo, mesmo com a pouca visibilidade Antes do veículo parar, o carona inicia a sequência de disparos O homem tenta de... A par da morte chega a correr, mas cai Em seguida, a vítima vai para cima e consegue derrubar o atirador Mas ferido e sem forças para lutar, o homem acaba vencido e atingido outras vezes Observe que o condutor da motocicleta se aproxima para ajudar o comparsa Enquanto isso, o barulho dos disparos ecoa e se mistura aos gritos de moradores que pedem para parar Logo que uma equipe da Polícia Militar de Areia Branca chegou ao bairro do Mocó Onde o crime aconteceu, os agentes deram início às diligências No intuito de localizar os suspeitos, mas eles conseguiram escapar Após isso, eles foram informados pelos familiares de Pedro da Sucata Como era mais conhecida a vítima Que o homem, no ano passado, havia sofrido um atentado E que, apesar disso, já havia se recuperado dos ferimentos Na noite desta segunda-feira, o homem de 57 anos não teve a mesma sorte Morreu a poucos metros da residência onde morava com a família As cápsulas de pistola ficaram espalhadas pela rua A perícia constatou que o homem foi atingido por vários disparos Principalmente nas costas e na cabeça Pela análise do local de crime, nós podemos ver Pelas manchas de sangue que houve uma luta corporal Que houve uma movimentação desse corpo E encontramos vestígios compatíveis com arma de fogo Provavelmente do tipo revólver Mas que vai ser analisada devidamente pelo setor de balista forense A divisão de homicídios e proteção à pessoa de Mossoró Esteve no local e deu início às investigações A DHPP não descarta a possibilidade do crime ter sido motivado por um acerto de contas Segundo informações preliminares A vítima, identificada preliminarmente como Pedro da Sucata Tinha passagem no sistema penitenciário do Estado E pode estar aí a motivação para, em menos de quatro meses Ter sofrido uma tentativa de homicídio E ter sido executado diante de parentes e amigos Na noite desta segunda-feira Após os procedimentos no local O corpo foi recolhido para a sede do ITEP em Mossoró É desesperador Os gritos das pessoas E principalmente dos familiares Já que ele morava exatamente na região Ele estava trabalhando Ele estava na Sucata E dá para perceber pela palavra inclusive do delegado de polícia Que está apurando exatamente essa execução Que realmente foram para matá-lo Ele estava sendo marcado Estava sendo procurado Quer dizer, foi uma execução Meus amigos telespectadores Muitos tiros a queima-roupa Muita bala E ele mesmo ferido Ainda entrou em luta corporal como atirador